O coração, o empate, a gente vai perder, foi só o copé O coração, o coração, o coração, o coração, o coração, o coração O coração, o coração, o coração O coração, o coração, o coração O coração, o coração, o coração, o coração O coração, o coração, o coração, o coração O coração, o coração, o coração O coração, o coração, o coração O coração, o coração O coração, o coração O coração O coração O coração, o coração O coração, o coração O coração, o coração O coração, o coração O coração O coração, o coração O coração, o coração O coração, o coração O coração, o coração O coração O coração, o coração O coração O coração O coração, o coração 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 O coração